Memorial da Vida Você é alguém muito especial, tenha certeza disso. Você é exemplo de vida e de fé. Permanece junto a nós a sua luz, simplicidade, honestidade, amor e cuidado com a família. Hoje seu coração não bate mais neste mundo como batia. Mas ele agora bate através de nós enquanto você repousa na casa do Pai. A saudade vai nos motivar a viver bem e no tempo de Deus vamos nos encontrar. Te amamos! Uma homenagem dos familiares e da Rede Selenauta de Comunicação.